A gente está num momento, o mundo está num momento muito tecnológico. E eu sempre fui, eu fui uma criança que eu brincava. Eu sou de uma favela em São Gonçalo, chamado Santa Luzia, e eu brincava na rua, eu subia em árvore, entendeu? Então a pandemia veio e fez todo mundo parar, ficar preso em casa. E aí eu comecei a assistir as lives todas, e eu comecei a observar que quase não tinha live infantil. E aí eu falei, vou fazer uma live infantil. Fiquei durante seis meses, todos os domingos, cinco horas da tarde, sozinho em casa, fazendo uma live. E com isso eu comecei a escrever coisa também que eu não fazia, achando que eu ia escrever uma peça, porque eu queria fazer um solo infantil. E aí eu comecei a escrever, e aí quando eu ia ler, eu percebia que era música, que não era um texto teatral. E eu falei, vou montar agora um show. E aí comecei a pensar como seria o show. Como eu dou aula de teatro para crianças, as crianças me chamam de Tio Jô. Ninguém me chama de Jô Rainer, né? Ou é Jô ou é Tio Jô. Eu falei, tá aí, o personagem desse show será o Tio Jô. Se quiser contribuir para a minha vaquinha, é só me procurar lá nas redes sociais. O meu Insta é Jô Rainer e o Defonso Oficial. Nós esperamos vocês no teatro. Graças e o Espírito!